Oi meninas, tudo bem? Então, ontem eu mostrei pra vocês o laço liso na fita número 9, né, que tá aí, foi o último vídeo, o vídeo mais recente do canal, e eu mostrei pra vocês esse lacinho aqui que eu fiz na fita número 5, né, que ele fica bem pequenininho, fica com aproximadamente 8 centímetros, tá? Dá pra fazer parzinho, e ele fica assim muito fofo, então vamos ao passo a passo dele, já que vocês fingiram? Vamos lá, pra fazer o lacinho, eu vou precisar de 4 pedaços da fita número 5, tá? Lembrando que a fita número 5, ela pode variar aí entre 22 e 25 milímetros, tá? Essa aqui, por exemplo, que eu tô usando, não é importada, ela é de 25 milímetros, tá bom? É, 2 pedaços com, é, 2 pedaços pra cada lado, são 4 pedaços, sendo que aqui eu tô usando 2 lisos e 2 estampados, tá? 4 pedaços com 19 centímetros cada um, tá? Pra fazer. Vamos lá, então? E depois a gente vai fazer aqui o laço base, tá? Eu já selei aqui, ó, a parte lisa com a estampada, tá? Já deixei seladinho, mas vocês podem também utilizar duas fitas lisas, combinar estampas, isso aí fica a critério de cada artesã, tá bom? Como eu quero a parte aqui, ó, do meio estampadinha, tá? Então, ó, eu vou deixar na hora aqui, ó, de dobrar, vou mostrar pra vocês. Primeiro, vamos marcar o meio. Juntei as duas pontinhas e, ó, vou marcar o meio aqui com o alfinestinho, tá? E pra aparecer a parte estampadinha no meio, eu vou deixar a fita estampada viradinha pra cima, tá? A gente tem que trabalhar com ela virada pra cima. Lembrando que a cabecinha do alfineste, ela é viradinha aqui pro meu lado esquerdo, tá? O modo de fazer é igualzinho o laço liso na fita número 9, não muda nada. Mas vamos repetir o passo a passo, porque sempre é bom a gente lembrar, né? Às vezes a gente esquece alguma coisa, enfim. Vou pegar aqui a parte de cima do laço, da fita, e vou dobrar pela frente, virando pra frente a fita, jogando aqui pro meu ladinho direito, tá? A gente não precisa se preocupar com medida, nada disso, tá bom? E, novamente, eu vou dobrar pra frente, só que dessa vez jogando a fita pra baixo, ó, tá? Agora eu vou pegar a pontinha aqui da fita, eu vou jogar aqui por trás de tudo, ó, levando ela aqui pra trás do alfineste. Sendo que o alfineste, eu vou deixar ele mais ou menos, aproximadamente, aqui no meio, ó. Vou ver aqui mais ou menos onde é o meio da fita, aqui dessa ponta da fita, ó, o meio é mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? O meio. E pronto. Pra segurar, eu posso pegar um biquinho de pato e encaixar aqui, ó. Tá? Principalmente quando a gente trabalha com fita menor, laços menores, é mais difícil até da gente segurar, tá? Principalmente, gente, eu tenho a mão longa, dedo longo, então, eu também, eu tenho dificuldades, às vezes, pra segurar coisas muito pequenininhas, tá? Então, vamos lá. Pra fazer o outro pedacinho aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos dobrar, virando pela frente, ó, jogando aqui pro meu lado direito, tá? E vamos dobrar pra cima, também pela frente, ó. Tá? Ó, fica formando esse triângulozinho aqui, tá vendo? Achei com um triângulo, ó, tá? E agora, eu vou pegar a pontinha, vou botar aqui por trás de tudo. Tá, ó. Por trás aqui de tudo. Ó, como eu tenho dificuldade, às vezes, de segurar, porque é muita coisa, né? Muita fita. Prontinho, 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 nada. Só arrumar melhor isso aqui. Aqui, que não tá tudo certinho, não. Ó. Agora sim, tá? Então, nós vamos alinhavar, conforme alinhavamos o outro modelinho que eu fiz, na fita número 9. Só que a gente vai diminuir a quantidade de pontos. Só arrumar minha linha, gente. Que linha bagunçada. Jesus! Olha, eu dei até um nó aqui. Deixa eu arrumar essa linha, gente. Ela ficou muito comprida. Minha gata já andou passeando aqui, já puxou minha agulha. Ô, Senhor! E, como eu tava falando, a maneira de alinhavar é a mesma, só que nós vamos diminuir a quantidade de pontos, tá? Nós vamos usar só quatro pontinhos, tá bom? Começando por cima. Então, vamos lá. Agora sim, ó, eu vou, como eu mostrei ontem, ó, a gente dá uma dobrinha aqui, pequenininha, bem aqui na pontinha, ó. Tá vendo essa aqui? Bem aqui na pontinha da fita. E aí, eu vou encaixar o primeiro pontinho, pegando todas as pontas, ó. Aqui, eu não peguei as de baixo, tá vendo que ela tá pra trás? Então, ó, eu vou dar uma arrumadinha nela aqui, pra poder pegar aqui todas as pontinhas, tá? Agora sim, ó. Peguei todas as pontinhas aqui, ó. Uma, duas, três, tá? Ó. Comecei aqui por cima, peguei todas as pontas. Então, eu vou dar mais uma próxima ao finish aqui, ó. Dois pontinhas. Eu vou soltar esse meu piscado. Uma arrumada aqui, deixar tudo alinhado. Então, depois do alfinete, eu vou dar mais um pontinho, ó. É o terceiro. Tá? E aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou arrumar essa dobrinha aqui. Deixar ela bem aqui na pontinha, ó. Tá? Na pontinha aqui da fita, ó. E vou pegar o meu quarto pontinho aqui, todas elas. Todas as fitas, ó. Tá? Posso soltar aqui o alfinete. Vou franzir. Ele dá um franzido pequenininho, porque são quatro pontinhos só, tá? Vou aqui voltar com o meu alfinetezinho, com a minha agulhinha, pra poder firmar bem aqui o franzido. Fica durinho e, às vezes, é ruim de pegar, de puxar. E vou dar um nozinho aqui, pra gente poder... Eu gosto de dar esse nozinho, gente, pra poder segurar bem o franzido, tá? Pra poder finalizar, ó. Deixa eu cortar esse excesso aqui também de pontinha de linha. Ó, já fizemos aqui, ó. Ó, um lajinho. Deixa eu já dar uma acertadinha aqui. Dá uma puxadinha na fita, pra poder arrumar. Deixando sempre a peça bem arrumadinha, tá? Olha. Ele vai ficar assim. Ó. Tá? Agora, se eu dar um nozinho aqui, vamos fazer o outro lado. O outro lado é a mesmíssima coisa. Não muda nada, tá bom? Então, vamos lá. Vou dobrar a fita ao meio. Deixando as tampas pro lado de fora. Juntei as pontinhas aqui, ó. Dou uma esticadinha aqui pra baixo. Pra deixar bem certinho. E marquei, ó. Dou uma furajinha aqui, ó. Marquei o meio. Tá? Ó. Vou virar a cabecinha pro finesse aqui pro meu lado esquerdo. Tá? Trabalhando com a estampa pra cima. Então, agora eu vou, ó. Dobro pra baixo. Pela frente, tá? Jogando a fita pra frente. E viro aqui pro meu lado direito. A gente só não pode ultrapassar o alfinete, tá, meninas? Ó. E agora eu vou dobrar novamente pra baixo. Ó. Pela frente. Formando aqui esse triângulo, ó. Esse formato aqui. Eu pego essa pontinha, vou jogar pra trás aqui de tudo. Centralizando o alfinete aqui nessa parte da fita. Mais ou menos aqui, ó. O meio. Aqui, ó. E aí eu coloco um biquinho de pato pra dar uma seguradinha. Mesma coisa aqui. Vou dobrar, ó. Jogando pela frente. Jogando pro meu lado direito. Agora, eu vou jogar pra cima, dobrando também pra frente, ó. Tá? Peguei a pontinha aqui, vou jogar por trás lá de tudo. Tá? Alinhando aqui, deixando uma atrás da outra, tudo certinho. E agora, nós vamos também alinhavar. Deixa eu arrumar aqui que correu aqui, ó. Agora, assim, tá centralizado. Então, ó. Vou fazer aquela dobrinha aqui, ó. Arrumar aqui o lacinho. A gente sempre... Quando eu tô trabalhando aqui, vou sempre dando uma arrumadinha na peça. Porque se a gente não arrumar a peça, depois que a gente franja, tudo, a peça fica... Parece que fica torta, sabe? Eu gosto sempre de dar um jeitinho, tá? Ó, dou uma seguradinha aqui. Vamos lá. O primeiro pontinho vai pegar todas as pontas, ó. Tá? Todas elas, ó. Um pontinho. Segundo pontinho aqui também. Soltar aqui. Vou dar o meu terceiro pontinho já depois do alfinete. Ó. O quarto pontinho fiz a dobrinha aqui. Bem rente aqui nos pontinhos, ó. Vou pegar todas as pontas. Vou soltar aqui o alfinete. Ó. Tá? E vou franzir. Tá? Volto aqui um pouquinho com a minha agulha. Pra poder firmar o pontinho bem. E... Aqui eu vou dar o nozinho, tá? Pra gente finalizar. E já vou deixar também esse ladinho arrumadinho pra gente poder fazer o laço base, tá? Deixa eu dar uma puxadinha na fita. Dá uma arrumadinha aqui, uma ali. E o laço fica, ó. Opa. Arrumadinho, tá? Eu já vou deixar junto essas duas partezinhas aqui, ó. Vou passar cola quente aqui, tá? E já vou juntar aqui. Esse lacinho, gente, eu acabei aqui ontem no outro vídeo, nem falei. Quando ele fica pronto, ele fica abauladinho assim pra cima, ó. Tá vendo que aqui ele tá, mas, ó. Vocês vão conseguir ver que aqui ele tá fundinho, ó. Tá vendo? Ele tá fazendo assim. É normal, tá? É pra ele ficar assim mesmo, porque ele fica armadinho, ó. Tá vendo, ó? Ó. Ele fica assim, tá? Por isso a gente tem o lacinho base até pra poder ele ficar mais armadinho, mais fofo ainda. Tá? Pro laço base, eu tô usando dois pedaços de fita. E aí, ó. Fica também opcional aí pra você de casa. Se você quer usar a fita lisa ou a fita estampada. Eu optei pela lisa, até porque não tem muita fita estampada. Então, a maneira de eu economizar a estampada, tá? Porque ele gasta tão pouquinho, né? São dois pedacinhos de fita número 5, ó. Com 17 centímetros, tá? Mas não se preocupe, porque todo o material vai estar escrito aí na descrição do vídeo. Lá no finalzinho, eu sempre, em todos os vídeos, deixo o materialzinho lá pra vocês. Tá? Tudo explicadinho. Então, vamos lá. Eu vou juntar as pontas da fita novamente. Ó. Tá? Agora, eu vou pegar a parte que tá em cima e vou, ó, arrastar até chegar aqui, ponta com ponta, ó. E agora, eu vou pegar, eu estico bem pra baixo, vou pegar essa parte aqui e vou botar esse pedacinho aqui, ó. Essa fichinha aqui, essa dobra aqui, aqui centralizada no encontro das duas pontinhas aqui em cima, ó. Deixando no meio, assim, ó. Tá? E agora, quem quiser colocar um biquinho de pato pra segurar, pode, mas eu só vou costurar direto, tá? Eu vou dar oito pontinhos, seis pontinhos, ó. Um, começando por cima, um pontinho aqui. O segundo, eu já vou pegar aqui todas as pontas. O terceiro, eu vou pegar aqui na pontinha. Pegando a pontinha aqui, ó. Tá? O quarto, eu também vou pegar essa pontinha aqui, ó. O quinto, a pontinha aqui. É sempre nas pontinhas, gente, ó. Pontinha aqui. E o sexto, essa última ponta aqui. Então, ó, ponta, 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 tá? Pronto. Esse lacinho base, ele é super prático, vocês podem não só usar ele como base, tá? Eu já fiz dele parzinho pra vender muito esse lacinho. E vende super bem, tanto na fita número nove, quanto na fita número cinco. Lacinho básico, de cores lisas, tá? Super bem aceito pelas mamães. Ele é rapidinho de fazer, super fácil. Fica muito bonitinho montado com o acabamento, né? Quando a gente faz o acabamento dele bonitinho lá na fita número dois e tal. Ele fica bem fofinho. Vende bem. Ele fica parecendo um lacinho cruzado, né? E fica mais armadinho, tá? Fica aí mais uma opção de lacinho pra vocês. Depois eu até vou fazer ele uns pequenininhos mesmo. Porque eu tô sem lacinho básico pequeno. E eu vou fazer um evento no final de semana. E a mamãe sempre gosta. Ó. O outro lado, a mesmíssima coisa. Juntei aqui, pontinha com pontinha. Juntei um por cima do outro. A parte que tá em cima. Eu vou, ó. Arrastar até chegar aqui na ponta. Aí eu estico bem aqui pra baixo. Ó. E vou pegar meio aqui. Vou colocar aqui. Na junção das duas pontinhas. Ó. Tá? Então, vamos lá dar os seis pontinhos, ó. Um. Peguei na pontinha. O segundo. Começando por cima, hein? Peguei a pontinha. O terceiro, peguei aqui a outra pontinha. O quarto, peguei mais uma pontinha aqui. O quinto, mais essa pontinha daqui. E o último, a pontinha final. Opa. Aqui, ó. Tá? Vou franzir. Voltar aqui um pouquinho. Ó. E vou dar aqui um nozinho. Gente, super rapidinho, né? Dá pra fazer vários no mesmo dia. Vários, 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 vários. Vou também juntar um lajinho com o outro. Quem quiser pode fazer direto na linha os dois lajinhos. Eu prefiro juntar. Mas quem quiser, fica à vontade. Pode fazer. Cada um aí com o seu jeitinho. Pode usar uma outra base também. Pode. Pode fazer um catavento. Podem fazer o que vocês quiserem. Pode fazer spike como base. Eu quis fazer uma basezinha diferente, tá? Olha como ele já fica uma fofura sozinho. Né? E agora eu vou só passar a cola quente aqui, ó. Pra juntar os dois lacinhos. Pra esse modelinho, né? Nesse tamanho. Como eu falei, ele fica com oito centímetros. Eu tô usando o bico espaco de quatro e meio. Tá? Pode botar na faixinha de bebê? Pode. Pode botar na xuxinha pra fazer parzinho? Pode. Ele fica lindo, tá? Aqui eu vou botar no bico de pato. Porque eu fiz uma coleçãozinha aqui no bico de pato. Depois eu vou fazer pra faixas de bebê. Porque eu tô desfalcada de faixinhas de bebê, gente. Vou fazer várias essa semana. Tenho que trazer pra vocês. Alguns modelinhos aí. Tá? E... Cadê, gente? Minha fita número dois. Toda hora eu guardo essa faixinha número dois. Impressionante. Vou fazer o acabamento. Tá, ó. Começar aqui no meinho. Olha. Deixa eu cortar aqui, ó. Ficou o excesso aqui que eu não vi ali na hora. Pronto. E terminar aqui atrás. Vou mostrar agora as outras estampinhas que eu fiz pra vocês verem. Eu não tenho muita fita número cinco estampada. Mas eu fiz até pra... Pra acabar logo com elas, né? Eu fiz aqui alguns modelinhos, ó. Esse aqui de florzinha. Acabei de fazer com vocês no vídeo. Ainda tem alguma coisa dele. Ainda tem assim. Tem uma fita de emoji que eu ainda não fiz. Bem divertidinha. Tenho ainda ali a fita do arco-íris. Que também ainda não fiz. As do moranguinho que eu mostrei pra vocês ontem. As de ovinho de páscoa. Agora com motivos de páscoa. As de limãozinho. Laranjinho? Nossa, acho que é limãozinho. Ó. Unicórnio. Essas de frutinhas. Essa de gradê. E essa do símbolo do alxismo. Assunto que iremos falar, de repente, amanhã ou hoje, talvez, em um outro vídeo. Pra quem não sabe, eu sou mãe de duas crianças alxistas, né? O Pedro e o Dante são alxistas. Muito orgulho de ser a mãe de uma criança portadora do TEA, né? Que é o transtorno do espectro alxista. Então, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre isso. Deixar o questionário no vídeo que eu vou fazer. Pra quem tiver dúvida de se o filho é ou não portador do transtorno do espectro alxista. É isso, meninas. Dia 2 de abril. Dia da conscientização do alxismo. Use azul. Tá bom? Vista azul. Meninas, é isso. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, tá bom? Deixem comentários pra vocês aí. Tchau, tchau.